Tá caindo o furaô, tá caindo o furaô, tá caindo o furaô, vai no céu, vai no céu, vai na terra. Aí vai, vamos lá pra baixo, não se eu nunca, uma manha de chuva que achueira, que tava na beira do rio, goleu, liu, liu, é, goleu, liu, lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL